Bom dia, muito bom dia, que Deus te abençoe farta e poderosamente nessa oração. Deus marcou um encontro contigo para falar com você. Nós já estamos aqui na nossa rotina espiritual de oração e eu tenho uma palavra para o seu coração. Escuta o que o Espírito Santo de Deus vai falar contigo através da boca do seu profeta. Saiba que Deus marcou um encontro contigo, Ele não se engana, Deus não se equivoca, Deus não erra. Ele te ama, você é importante para Deus, você tem valor e Ele quer te honrar, Ele quer trabalhar na sua vida. Se prepare para o agir de Deus. Eu vou te entregar algo profundo da parte de Deus e logo em seguida estaremos orando juntos. Nós vamos levantar um clamor de fé para abençoar a sua vida. Para Deus se mover, a fim de que as vitórias e os milagres dos altos céus venham te alcançar. Venham chegar na tua casa, venham chegar no teu trabalho, na sua família, na área que você está precisando de resposta, de uma intervenção divina. Se prepara para o agir de Deus na tua vida nessa oração do dia. Eu estou falando com algumas pessoas agora, nesse exato momento. Sim, você que está me assistindo, meu irmão, minha irmã, minhas ovelhas que me seguem. Pessoas que estão tentando nessa vida, estão batalhando, estão lutando, estão correndo atrás. Estão tentando vencer o pecado, vencer a carne, vencer as lutas, as provações, as dificuldades. Eu sei, para muita gente o fardo está pesado, o julgo está desigual. Talvez você não está encontrando uma saída, uma solução, uma resposta, uma direção. Mas Deus te trouxe aqui para falar contigo. Porque você corre atrás. Você está buscando os seus sonhos. Você está buscando tornar o seu sonho em uma realidade. Você ama Deus. Aleluia! Você tem compromisso com a sua família, com a sua casa. Você é uma mulher guerreira, destemida, batalhadora. Você é um homem prudente, sábio, cheio de Deus. Deus conhece o teu coração. Deus sabe as intenções que estão dentro de você. E por isso que ele decidiu trazer sobre a sua vida a alegria, o recomeço, a transformação, o perdão, a cura, o favor, pela fé no seu precioso nome, no nome de Jesus Cristo. Porque tem gente que está tentando se levantar, que está tentando mudar de vida, que está tentando se converter. Isso. Converter, talvez, de uma vida de erro, de falha, de pecado. Talvez converter o seu casamento, converter a sua família. Isso, se tornar uma pessoa que ama, mais dedicada, mais presente, mais compassiva, mais misericordiosa para com as pessoas. Sim, tem pessoas que estão no processo de mudança. Só que existe gente que o Espírito Santo de Deus me falou, que estaria me assistindo, que ela até tenta, mas quando ela está caminhando, ela cai. Só que ela tenta de novo e cai novamente no mesmo erro. Mas por que você continua tentando? Por que você não desiste? Porque esse é o projeto de Deus na tua vida. É uma missão que foi dada por Deus. Foi algo estabelecido pelo Pai na tua vida. Uma promessa. Muitos são chamados. Poucos são escolhidos. Você precisa entender isso. Você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida do Senhor. Por isso que você não desiste das promessas do Senhor. Porque a promessa não é tua, a promessa é dele. E elas estão de pé. E devem se tornar uma realidade na tua vida. Por isso que o Senhor te levanta. Por isso que o Senhor te sustenta. Porque ele é misericordioso. Porque ele te ama. Mas porque tem promessas na tua vida. Veja o que está escrito em Provérbios. Capítulo 24, versículo 16. É muito forte. Divinas revelações da palavra de Deus. Provérbios 24, 16. Diz assim. Pois ainda que um justo caia sete vezes. Sete vezes tornará a se erguer. Receba essa palavra. Receba essa palavra profética para o seu coração. Nessa oração do dia. É muito, muito forte. A palavra de Deus é poderosa. Eu sei. Eu sei que tem gente que talvez vacilou. Errou. Caiu. Sabe? Caiu em tentação. Falou que não ia falar mais palavrão. E sem querer falou. Falou que o seu relacionamento. Ia ser um relacionamento saudável. Amigável. E você se irou. Você ficou nervosa. Você saiu de si. Enfim. Você determinou que ia trabalhar mais. Que ia correr atrás. Mas esfriou. Ficou cansado. Deixou a preguiça. Por um determinado tempo. Entrar. Mas Deus te trouxe aqui. Porque Ele quer te erguer. Ele quer te levantar. Afim de que você continue caminhando. Você continue gerando. Aleluia. Deus te chamou para viver. Milagres transcendentais. Sobrenaturais. E você não pode parar. Só por causa de um erro. Só por causa de uma situação. Tem muita coisa. Que Deus ainda quer realizar na sua vida. Não pare. Prossiga. Deus quer ver você de pé. Deus quer ver você bem. Porque a partir de você. Aleluia. Deus restaura a sua casa. A partir de você. Deus muda muita gente que está precisando na tua família. Você é coluna aí nesse lugar. Saiba disso. Deus conta com a sua atitude de fé. Com o seu comportamento. É momento de se erguer. De se levantar. Ainda que você caiu. Ainda que você pecou. Ainda que você errou. Tem recomeço de Deus para a tua vida. Deus é misericordioso. E tem poder para te perdoar. Ou melhor. Ele quer te perdoar. Ele decidiu te perdoar. Se perdoe também. Eu sinto Deus aqui nesse lugar. Eu estou todo arrepiado. Eu não falo isso de mim. Mas pelo Espírito Santo de Deus. Que está sobre a minha vida. Quando eu entro aqui. Eu entro debaixo de oração. Debaixo de dons proféticos. De vir nas revelações. Pedindo uma revelação do Pai para o teu coração. E foi isso que o Senhor me entregou. E eu sinto Deus me usando com propriedade para falar com alguém. Estou eu trazendo recomeço. Estou eu levantando a tua vida. Para. Deus não quer te ver prostado. Deus não quer te ver caído. Se erga. Se levanta. Bora viver os projetos de Deus. Aleluia. Vem pelo Espírito de Deus. Agora sobre mim aqui. Aleluia. Muito forte. Você lembra da história de Pedro? Jesus. Jesus estava anunciando. Que ele ia morrer lá na cruz. Pelos nossos pecados. Para remir a nossa vida. Para nos lavar do pecado. Aleluia. Sofreu. Aquilo que nós deveríamos sofrer. Morte de cruz. Se tornou maldito em nosso lugar. Para que eu e você. Viessemos experimentar vida. Sermos salvos. Pelo seu sacrifício. Meu Deus do céu é muito forte. Ele venceu a morte. O inferno. Aleluia. Para te ressuscitar naquele glorioso dia. Tamanho amor do Pai. Que entregou o seu único filho. Por amor de você. Por amor da minha vida. Ele nos ama. Aleluia. A vontade de Deus é plena. É boa. Perfeita. E agradável. Ele vai levantar a sua vida. E Jesus estava anunciando ali. Para os discípulos. Que ele ia morrer no madeiro. Que ele ia morrer na cruz. Mas que ele ia ressuscitar. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Só que Pedro. Pedro. Discípulo do Senhor. Apóstolo do Senhor. Deixou a carne falar mais alto. Deixou os sentimentos. A emoção. Falar mais alto. Porque a boca fala. O que o coração está cheio. Então ele começou a questionar. O mestre. Não Jesus. Eu não vou deixar. Não Jesus. Isso não vai acontecer. Não Jesus. Eu não vou permitir. E Jesus vai lá. E repreende a Pedro. E Jesus. Como é conhecedor. De todas as coisas. Disse para Pedro. Algo que deixou ele muito triste. Talvez até. Desanimado. Prostado. Caído. Sentimentalmente. Falando. Espiritualmente. Falando. Porque Jesus disse para ele. Pedro. Antes do galo cantar. Você vai me negar. Três vezes. E talvez você já assistiu isso. Em algum filme. Ou você até leu isso na Bíblia. Ou em alguma pregação. Sinto Deus aqui nesse lugar. Meu Deus do céu. E quando o galo cantou. Pedro se recordou. Pedro se lembrou. Da palavra do Messias. Da palavra. De Jesus. Porque. Ele já tinha negado o mestre. Três vezes. As pessoas estavam dizendo. Ele era discípulo. Ele estava com Jesus. Ele é um deles. E em todas aquelas ocasiões. Ele disse. Não. Não sou. Não. Não sou um deles. Não. Nem conheço ele. E o galo canta. E ele nega. O nosso Senhor. Eu acredito. Eu imagino. Que Pedro ficou arrasado. Porque Pedro amava muito o Senhor. A intenção de Pedro. Ao olhar natural. Era até. Uma intenção boa. Porque. Ele estava tentando. Proteger o mestre. Não. Eu não vou deixar. Não. Eu vou batalhar em seu favor. Não. Eu vou te proteger. Mas só que ele não estava entendendo. Que aquele ato. Era um ato profético. Era algo espiritual. Que deveria acontecer. Para o bem da humanidade. Então ele se deixou ser usado pelo inimigo. Mas o mestre perdoou ele. E com aquela situação. Ele ficou caído. Prostado. Espiritualmente. Mas. Jesus morre. Você conhece a história. Jesus ressuscita. E Jesus vai ter. Com os discípulos. Após ter ressuscitado. E Jesus. Chama Pedro. Para um particular. E conversa com ele. Pedro. Você me ama? E Pedro responde. Sim. Eu te amo. Mais uma vez. Ele pergunta. Pedro. Você me ama? E Pedro responde novamente. Sim. Eu te amo. A terceira vez. Jesus. Faz mais uma pergunta. Pedro. Você me amas? Tu me amas? Pedro. E ele disse. O Senhor sabe. Que eu te amo. E Jesus disse para ele. Então. Apacenta. As minhas ovelhas. É muito forte. Meu Deus. Eu sinto Deus. Aqui nessa oração do dia. Três vezes. Pedro. Negou Jesus. Três vezes. Jesus. Perdoou a Pedro. Porque Deus. Tinha projeto. Na vida dele. Meu Deus do céu. Deus vai te levantar. Tem perdão de Deus. Para tua vida. Não importa. O que aconteceu. Deixa o passado. No passado. Faça como o apóstolo Paulo. Esquecendo-me das coisas. Que para trás. Ficam. Avançando para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo. Pelo prêmio. Meu Deus do céu. O prêmio é a glória. O prêmio é a sua salvação. É a sua redenção. É a salvação da tua família. Não desista. Deixa Deus te levantar nessa oração. Você crê nisso? Aleluia. Já escreve isso daí lá nos comentários. Para dar legalidade a essa palavra. Deus vai levantar a minha vida. Escreva isso daí. Deus vai levantar a minha vida. Deixa eu orar por você. Você deixa eu abençoar a sua vida com essa oração. Deixa o seu like. Já deixa a sua curtida e o seu gostei. Se você não é inscrito no canal. Tem um botãozinho vermelhinho embaixo. Inscrever-se. Você vai clicar nele. Vai aparecer um sininho do lado. Você clica em todas. Tá bom? Só para te recordar antes dessa oração. Abrir uma página lá no Instagram. Me segue lá. Pastor Rodolfo Massini. Me siga também no Instagram. Deus vai te abençoar. Deus quer falar contigo. Vamos orar? É momento de oração. Se quebrante diante dele. Deixa Deus te tocar. Em nome de Jesus. Oremos. Pai, em nome de Jesus. Eu quero te apresentar cada vida representada nessa oração. Toca com o teu poder. Enxuga as lágrimas, Senhor. Levanta, Senhor, aqueles que caminharam e caíram. Vacilaram. Pecaram. Perdoa. Transforma, Senhor. Porque existem vidas que estão aqui nesse exato momento, que estão tentando se erguer, estão tentando reconstruir, estão tentando viver o recomeço, mas se esgotaram as suas forças. E algumas delas estão pensando até em desistir, estão desanimadas, porque ela não aguenta mais o fardo, o peso, as lutas, os problemas, os desgastes no relacionamento, no trabalho. As perdas na vida econômica, financeira, material. Parece que tudo está se levantando contrário à vida dela. Mas o Senhor é maior. Eu te peço, Espírito de Deus. Ergue essa vida. Levanta. Reconstrói. Senhor, entra com providência nesse cenário. Traz a graça. Traz o mover do teu Espírito. Abençoando, iluminando, entregando uma dádiva. Entregando o teu favor. Manifestando a tua glória. Abençoando todas as coisas. Fortalece. Para que ela continue caminhando. Fortalece o meu irmão. Dê uma unção de ânimo. Dobre o ânimo. A força divina encoraja o teu povo, meu Pai. Tira todo entrave, todo obstáculo. Tudo aquilo que faz ela cair, ele cair, ele tropeçar. Toda barreira, toda cegueira, toda pedra no meio do caminho. Sejam elas arrancadas, destruídas, desfeitas. Todo laço do inimigo. Todo engano. Toda maldade. Tudo aquilo que se levanta maquinando o mal. Pessoas cheias de inveja e de maldade. Que tentam o tempo inteirinho, meu Pai, lançar essa criatura. Os seus filhos amados e queridos. Meu Pai, em uma situação de desgosto, de amargura, de perda. Estão repreendidas essas pessoas, meu Pai, usadas pelo inimigo. Traz a graça do Senhor. Coloca pessoas certas no caminho do teu povo. Pessoas que venham colaborar, pessoas que venham somar, pessoas que venham ser anjos de Deus aqui nessa terra. Meu Pai, faz um reboliço santo nessa manhã. Toca profundamente. Assim como eu sinto o Senhor nessa oração, vai tocando o teu povo. Vai sarando, vai curando, vai libertando. Vai agindo, vai promovendo vida nesse cenário. Essa é a minha oração. Eu quero apresentar cada pedido de oração lá nos comentários. Eu quero apresentar a todos aqueles que nos seguem. Sejam vocês abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você diz, eu creio, eu tomo posse, eu recebo, graças a Deus. Compartilha essa oração. Te aguardo para a oração da noite às 6 horas e a oração da meia-noite. Coloque o seu despertador, tá bom? Que Deus te abençoe. Graça e paz. Que Deus te abençoe. 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 Obrigado.